Música Nome, Paulo Freire, data de nascimento, 19 de setembro de 1921. Local, Recife, Pernambuco. Cor dos olhos, castanho. Raça, humana. Música Meu primeiro mundo foi o quintal de casa. Com suas mangueiras, cajueiros de fronde, quase ajoelhando-se no chão sombreado. Ali engatinhei, balbuciei, me pus de pé, andei, falei. Eu fazedor de coisas, eu pensante, eu falante. Durante muito tempo, muita gente me pensou em mim, ou falou em mim, como se eu fosse um especialista em métodos e técnicas de alfabetização de adultos. Não é que eu ache que ser um especialista em alfabetização de adultos é uma coisa inferior. De jeito nenhum, eu acho uma coisa de uma importância enorme. Mas só que a minha preocupação, desde o começo, era um pouco mais gulosa do que essa. Quer dizer, o que eu buscava já naquela época, nos anos 50, era uma crítica à educação brasileira. Em Angicos, uma pequena cidade no sertão do Rio Grande do Norte, à beira da antiga estrada de ferro, começaram uma revolução. Sua primeira fase durou apenas 40 horas. O alvorecer de autêntica reforma de base que está repercutindo em todo o Brasil, e que possivelmente logo envolverá o país inteiro. Eu tinha seis anos de idade, e tenho várias lembranças de ir lá, do Círculo da Cultura. Aprender a ler sentada no colo do meu pai. Isso me fascina. Ninguém mais pode ficar indiferente ao problema do analfabetismo em nosso país. As soluções aí estão. Não se pode recusar 40 horas a um homem que tem sede de saber, ou fome da cabeça, como dizem em Angicos, que precisa estudar, que tem esse direito até agora negado à maioria. Se lembra quando nós chegamos à cidade, para fazer aquele levantamento? A Neide era muito pequenininha, tinha seis anos, nem se lembra a fim dele, né? Mas eu lembro alguma coisa. Eu lembro porque passou um jipe com alto-falante anunciando que ia chegar essa escola, e as pessoas não acreditavam muito. Eu vi minha mãe dizendo assim para o meu pai, que queria estudar, e ele disse, ah, isso não chega para a gente, não. Cabia a nós fazer um plano de alfabetização e educação de adultos, visando 100 mil matrículas, uma maneira de mudar a situação. Nós fomos recrutados, participamos de um treinamento, e a primeira providência nossa foi, nós nos deslocamos para Angicos, para fazermos o levantamento do universo vocabulário. Então, íamos de casa em casa, e ao final selecionaram, ele selecionou em Recife as palavras geraduras. No conjunto delas, estava contido justamente todos os fonemas da língua portuguesa. Começando do mais simples, por exemplo, em Angicos, a primeira palavra geradura foi belota. Então, você sabe, belota são três sílabas fáceis, mais fáceis, não é? E muito usadas. Então, a partir das palavras, quando nós vencemos todas as sílabas, aí começamos a formar as frases. Olha, a velocidade com que isso ocorre, na primeira aula de alfabetização, quando se vai escrever num caderno, a folha do caderno é insuficiente para escrever três sílabas, e o lápis, e o lápis fura a folha do caderno. Naquele momento em que eu comecei a aprender com a classe trabalhadora, o que significava ser uma consciência dependente, uma consciência política dependente. Um ciclo da cultura é o nome que nós demos, Paulo Freire deu, para substituir a classe de alfabetização. Porque na classe de alfabetização permanece aquele sentimento de A sobre B, ou seja, de um professor que dita, um professor que diz, que transmite uma educação bancária, entende? E alguém que recebe. Quando nós chegamos em casa às dez, oito horas da noite, sete horas da noite, os meninos estão endiabrados porque não comeram bem, estão sujos, não tem água para tomar banho. Os meninos estão com fome, chateados, cansados, aborrecidos e impertinentes, e nós não podemos deixar de dormir, porque no dia seguinte, às quatro horas da manhã, a Fábio capita para acordar o bairro inteiro. E aí dizia ele, agora como é que o senhor vai querer que com uma situação como essa, a gente tenha o diálogo que o senhor quer? E eu, morto, quer dizer, eu me fazia, fez naquela noite, uma análise de classe que eu não tinha sido capaz de fazer. Noite após noite, uma hora por dia, aula, que é o voto. Quem vende o voto não pode mais reclamar trabalho. Quem vende o voto é a massa. Povo vota com consciência. A política, na época, havia muita pressão aos movimentos sociais, e nós estávamos em pleno trabalho de alfabetização em 64, quando houve o golpe. Quem estivesse naquela escola estudando, quando viesse, aí pegava aquele povo todinho e levava, prendia. Sim. Aí todo mundo ficou com medo, né? Eu saí com papai e chegou em casa e disse, olha, minha filha, mamãe, você não se ajuda o que for de papel? Ajunto de papel, lápis, livro, e faço um foguinho, bota em cima de foguinho, tudinho. Desse mesmo jeito eu fiz. A mesma coisa eu fiz. Eu peguei todo o meu material, que eu tinha os slides, tinha tudo. A pena que eu tenho, se lembra daquele projetor, que era um projetor a gás, que eu ficava até não sei que hora da noite bombando, e a lâmpada cola, mas tive que dar fim a tudo, porque eu enterrei no muro da minha casa. Tenho a convicção de que o Brasil seria outro hoje, se essa atividade não tivesse sido interrompida brutalmente, pelas razões que foi, ou seja, para inviabilizar exatamente a emergência desses, que o projeto político pretendia e conseguiu que continuassem como excluídos. O objetivo foi esse, não foi outro. Não era nada pessoal contra Paulo Freire, contra mim, contra quem participou dessa atividade. E eu sempre me emociono e fico me lembrando, porque aquilo era feito com o coração. Com amor, né? Com amor. Sei votar, aprendi a escrever meu nome. Tive em outras escolas, mas o que mereceu mesmo, que descolou mesmo, que eu me orgulhei em dizer, eu não sou mais analfabeto, foi Paulo Freire. Paulo Freire colocou o oprimido na história. Ele deu visibilidade a alguma coisa que estava lá, historicamente, sendo invisibilizada pela cultura dominante. Então, pondo no palco da história o oprimido, ele estava fazendo um ato revolucionário. A concepção antropológica de Paulo Freire é muito simples. Primeiro, você é um ser curioso. Então, a curiosidade é uma categoria fundamental, principal. Você é um ser inacabado, incompleto, inconcluso. Portanto, você precisa do outro. E terceiro, se você nasceu como um ser de ligação, conectivo com o mundo, e você comparte com o outro, compartilha com o outro o mundo, esse mundo está em transformação, portanto, a antropologia de Paulo Freire está baseada na ideia de que o ser humano está em constante evolução, em constante transformação. Primeiro, se nós somos um ser curioso, a primeira coisa que vamos fazer é ler o mundo. Então, a leitura do mundo é um princípio fundamental da teoria do conhecimento de Paulo Freire. A segunda é a tematização. Pegar aquelas palavras geradoras, aqueles princípios geradores, aquilo que o povo conhece, no caso do método de alfabetização, aquilo que o alfabetizante conhece, e descobrir o que significa. E a terceira é a problematização. Você vê, a problematização é o momento culminante do método freiriano. Então, por isso que Paulo dizia, não quero saber de ser conhecido apenas como alguém que inventou o método. Porque, exatamente, o seu método está ligado à sua teoria do conhecimento e à sua antropologia. Professoras, professores, alunos e alunas, boa tarde. Nós já estamos em nosso horário de começarmos o nosso turno despertino. Nós teremos as nossas atividades na sala do levo, na biblioteca, atividades de agricultura. Com certeza, será mais uma tarde de uma construção da nossa aprendizagem. Então, assim, ao iniciarmos a escola, fizemos a proposta aos servidores, aos trabalhadores da educação aqui. Vamos estudar Paulo Freire, vamos compreender a sua proposta de educação, essa perspectiva de humanização, de libertação, de conscientização. Então, assim, a escola não existia e depois veio Paulo Freire. Paulo Freire existia antes, em nosso coração, com uma proposta de vida. E, assim, a proposta conosco, depois surgiu um espaço concreto para vivermos a prática dessa teoria. A gente tentando, tentando, e era difícil mesmo. Como pegar um aluno que vem da roça, passa dois meses em casa, um mês só aqui, e fazer esse menino, né? Aí o jeito foi o quê? Mergulhar nas leituras e aprender com esses teóricos, né? E a base da gente foi Paulo Freire, pelo fato de ser uma coisa mais próxima da gente. As crianças que não chegam, chegam muito diferentes das crianças que são urbanas. Naturalmente, quando elas chegam, elas não conhecem o vaso sanitário, que pra gente é um valor. E isso ainda me emociona. Saber que muitas das nossas crianças tiveram que usar muito tempo o quintal da escola porque não sabiam usar um vaso sanitário. Então, elas chegam aqui, às vezes, com um comportamento muito agressivo. Às vezes, nós temos crianças aqui trazidas pelo Conselho Tutelar, crianças que a gente não conseguia chegar junto, tocar, porque elas resistiam. E hoje, a gente vê, assim, transformação mesmo na vida deles, né? Hoje são crianças que sentam no colo. Se a gente senta, eles vêm e chegam, sentam no colo. Crianças que a gente teve grande dificuldade pra chegar junto. Ficou nervoso? Para mim, o exílio foi profundamente pedagógico. Quando exilado, tomei distância do Brasil, comecei a compreendê-lo melhor. O exílio, rapaz, o exílio me deu muito. Só que o preço do dado... É que parado, a quantidade que tu ganha é a quantidade que tu tem que pagar. O preço é alto. O preço é e foi alto. Olha, eu só não te diria que eu me sentia destroçado, porque, afinal de contas, é muito difícil que eu me destroce, entende? Mas eu sofri profundamente. Então, havia dimensões da nossa cultura que me fustigavam, como, por exemplo, o gosto da comida. Nós, claro, tínhamos muita saudade do clima, da gente, da língua, né? Mas a estrutura familiar, na questão da comida, por exemplo, do universo, da cultura da comida, nós tínhamos tudo. Todo dia, minha mãe arrumou feijão, não sei aonde, e galinha de cabidela, que ela ia achar no mercado Larvega, trazia e fazia, leva da galinha e fazia. Era uma comida que, se você entrasse, era uma casa pernambucana, era uma casa brasileira. E não há como sacrificar a sua identidade cultural. Eu nunca me senti melhor do que ninguém porque sou brasileiro, mas nunca me senti pior do que ninguém porque sou brasileiro. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. A resposta vai ser o quê? Rede resposta. Quantas gudes ele dividiu? Nove. Sobrou nove gudes para cada colega. Nove gudes. Isso aqui é uma ferramenta chamada sacho. Ele tem uma ponta justamente para poder fazer o quê? Para poder fazer a cova. Então nós vamos fazer a cova e a beterraba já está aqui nessa posição. Ela não pode entortar a raiz porque senão vai deformar. E aqui nós vamos fazer esse procedimento. Ao retornarem para casa, eles levam daqui da escola algumas sementes. Cenoura, beterraba, das hortaliças que eles já cultivam aqui. Lá eles têm o objetivo de, ao chegarem lá, passarem para os pais o conhecimento que eles acabaram adquirindo aqui ou então que reforçaram já tendo esse tipo de conhecimento. Então lá eles fazem o que fizeram aqui. Alguns já se vendem, eles chegam falando ó, Pró, a gente ganhou dinheiro. Porque eu plantei o coentro, plantei alface, plantei isso aqui. E aí eles vendem isso e ganham dinheiro. Aí ensinei a meu pai, Pró, a fazer assim, assim como o professor ensinou. E ele sempre ensina, traz a semente da planta. Ensina como é que os professores lá ensinam para eles plantar. Eu digo, ó, já aqui nós planta diferente. Nós amei a terra toda. Ele diz, não mãe, não é assim. O professor lá ensina para nós fazer as leiras, estaminhar a sementinha. Depois que estiver junto, ele vai, arranca um pouco daquela muda para poder ficar mais embastido. Ele sempre conta tudo. O exercício de tornar-se capaz de ler e escrever exige de quem realmente aprende uma postura de sujeito que cria o seu próprio aprendizado. A comunidade freiriana, para nós, é esse conjunto de instituições, pessoas que partilham a identidade do legado de Paulo Freire. E o que significa isso? Na verdade, são associações, grupos, instituições que vão se formando no mundo. Por exemplo, Portugal e Espanha. Portugal ocorreu no Fórum Paulo Freire em 2004. Este ano agora, 2006, na Espanha. Enfim, são centros de estudos freirianos, pesquisas, espaços de formação educacional. Oi, Luísa. Luísa Cortesão. Primeiro, quero te agradecer muito pela sua contribuição aí de Portugal nesse documentário. Gostaria que você falasse um pouquinho o que é que vocês estão realizando, a experiência freiriana do Instituto aí. Há ver, portanto, são debates muito aprofundados e muito fundos sobre questões teóricas que terem de ver com problemas que são sentidos na realidade. Fizemos, o título é a expulsão ou as produzões. E fizemos, por exemplo, uma análise de problemas de expulsão social, de problemas de expulsão da saúde, de problemas de expulsão da justiça, de problemas de expulsão do trabalho, de problemas de expulsão da educação e agora esse ciclo vai terminar com uma análise sociológica da oportunidade de expulsão. O que te levou a fundar uma cátedra Paulo Freire aí na Suécia, num local em que, digamos assim, há tão poucos oprimidos. Aqui em Suécia, depois dos anos 70, que a gente conheceu aqui a Paulo Freire, há um renascimento de interesse. Aqui em Uppsala, há um projeto muito interessante de desenvolvimento sustentável no meio ambiente, e essa gente está muito interessada em os esquemas de conscientização, de pensamento crítico freireano, efetivamente, trabalhado com grupos étnicos oprimidos, incluso grupos indígenas, com camponeses, com operários também. São dois traços de personalidade de Paulo. Primeiro, essa generosidade do menino aberto ao mundo sempre, que quer conhecer, essa alegria de conhecer o mundo. Segundo, a conectividade, que já é uma qualidade do adulto, a conectividade e a relação. Eu acho uma definição perfeita para qualquer ser humano decente. Mas, um menino, ser um menino é guardar um pouco toda aquela carga de emoção da criança e a conectividade, que já é um projeto das pessoas adultas. O homem fez com um menino. Que traz a narrar com a gente. Que aprendeu a ler de barco, que é uma relação para a garmãe. Que gostava de ler, gostava de escrever. Foi um homem que queria transformar o homem. O momento em que o pai estava a trabalhar, na famosa biblioteca, no espaço de trabalho dele, eram momentos assim, que todas as brincadeiras mais ruidosas nossas tinham que ser afastadas. Porque o pai, quer dizer, são coisas que ficam assim, são mensagens que te marcam rotundamente o corpo. Ele era uma pessoa frágil, a maldade humana. E minha mãe sustentava a reversão disso no sentido. Acorda, Paulo! O que você está pensando da vida, Paulo? O que é isso? O mundo é isso mesmo, Paulo? O paizinho nunca foi assim, um pai, no sentido de um pai físico muito constante. Não foi, isso não tem problema nenhum, digo isso mesmo, porque assim eu o percebia. Mas, no entanto, tais a ver, quando o desgraçado estava presente, mas ele estava presente com interesa. Que, imagina, era amplamente suficiente. Um homem extremamente humano, extremamente bondoso, mas que também sabia ser muito duro quando era necessário com as pessoas. Quer dizer, ele tem uma frase dele que diz assim, se alguém quiser me insultar, que me chame de santinho. No campo pedagógico, é muito mais atual o Paulo Freire. Porque a Unesco, por exemplo, colocou os quatro pilares da educação do futuro. Aprender a aprender, aprender a conviver, aprender a fazer e aprender a ser. São esses quatro pilares. Isso está dentro da teoria do Paulo Freire. Só que o Paulo Freire acrescentaria um quinto. Aprender por quê? Contra quem? A favor de quem? Ele politizaria muito mais esses quatro princípios, quatro pilares da educação do futuro. Evidentemente. Ele sempre coloca a questão do porquê. Vocês sabem o seguinte, que o computador, ele é feito de partes. Nosso trabalho aqui, parte da realidade desses educandos que vêm da zona rural, né, a gente procura estar trabalhando com tudo que é próprio do cotidiano deles, mas a gente não permanece nessa realidade. A gente, né, a gente começa a trabalhar justamente inserindo a internet, a informática, nessa vivência dele aqui, para que ele transforme essa vida. E abrindo possibilidades novas para eles, né? São 600 crianças divididas em três grupos. Três grupos de 200. Enquanto nós temos conosco 200 crianças imersas numa educação formal, nós temos 400 crianças em suas casas, sendo visitadas pela equipe itinerante. Então, lá na roça, a equipe itinerante corrige atividades, dá orientações, trabalha com a questão da agricultura, que já é trabalhada aqui, mas fortalecida em casa, porque as crianças ensinam também os seus familiares. E a equipe itinerante faz uma avaliação desse trabalho, assim, que a escola orienta para o aluno executar em sua casa. Dois mais cinco. Sete. Quatro mais um. Cinco. Então, a senhora tem que dedicar, assim, dar um tempo para ela, para que ela possa estudar. Que a gente sabe que ela ajuda a senhora na lavoura, mas ela tem que ter, assim, um tempo disponível todo dia para fazer a atividade dela. Tem pais que dizem que dois meses em casa, eles ainda dizem assim, professora, não deu tempo para os filhos fazer as atividades. Porque, às vezes, eles tiram os filhos das atividades que levam para casa para pôr na mão de obra, porque ele tem que ajudar. Eu estou trabalhando agora com atividade de artes. E essas atividades é uma atividade que desenvolve a coordenação motora, cognitiva, e também ajuda no desenvolvimento da criatividade de cada criança. O resto tem que ir em silêncio e vai terminar a tarefa, tá certo? Certo. Ah, não, não tinha falta. Nádison, pode vir, Nádison. E tomar o banho, bem o quê? Tomar. Passar os sabonetes no corpo. No corpo. Atrás. Tomar. No banho, tira a calcinha e, tipo, os meninos tiram a cueca. Lave a parte de vocês bem lavada. Fica lá, sujinho, aí vai criando sujeirinha, sujeira, sujeira, e daí? Criador.